Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, seguinte, antes de ir para a partida eu gostaria de dar um recado rápido aqui para vocês. Criou um novo canal especial para o jogo Brown Styles, que acabou de ser lançado aqui no Brasil, cara. Eu estou muito animado para brincar, para jogar, para produzir conteúdos aqui para vocês, porém eu não quero misturar os conteúdos de Iron of Velo e de Brown Styles, então eu criei um canal secundário. Já está saindo o vídeo lá, galera, já está se inscrevendo e agora eu vim convidar vocês aqui oficialmente nesse início de vídeo. Venha conhecer o meu canal de Brown Styles Brasil, meu parceiro. Link na descrição ou no comentário fixado. Corre lá ou clica aqui no card que está aparecendo o vídeo de hoje, acabou de sair vídeo novo lá. Conta com a sua presença, não esquece, clica no botãozinho de inscrever, se ativa as notificações lá que é muito importante. Aproveita e desvagaça o dedo no like nesse vídeo aqui também para dar aquela moral. Agora sem enrolação, vamos para o vídeo, papai. Hey, meu nome é Jeff, olha e bem-vindo a todos, muito bem-vindos para o vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, velho. Eu não sei nem como começar esse vídeo aqui para ser sincero com vocês. Galera, o Biel, meu amigo Biel07, famoso Celeste de Aftershock aí, falou, Jeff, saiu uma skin de um dos seus heróis favoritos do Vainglory, o Taka. Para quem não sabe, os três heróis favoritos, os três heróis favoritos da Evox, Oso e Taka. Quando ele falou isso, eu pensei, caramba, eu quero conferir essa skin. Ele falou outra coisa, saiu o skin do Oso também, o meu amigo que você está falando. E cara, eu tive que me conferir. Aí o Biel comprou o Taka na conta dele e falou, Jeff, pega aí, cara. Não se comprometa em gravar vídeo nem nada. Eu sei que muita gente quer que eu retorne para o Vainglory, quer que eu volte a trazer conteúdos como era antes, trazendo batalhas de inscritos, trazendo os buffs e nerfs, trazendo as partidas ranqueadas solo, que era bem sofrida. Para quem não sabe, cheguei ao Vainglory jogando solo várias vezes. E olha só, encontramos partida. E galera, eu vou tentar jogar com o Taka aqui, encontramos partida, vamos ver se os caras vão deixar, né? Eu quero jogar com aquela skin dele. Bom, os caras estão sentindo aqui, a galera não faz ideia que sou eu, já que estou na conta do Biel, vamos lá. Deixa eu aqui pegar o Taka. Cadê o Taka? Aqui o Taka. Já escolhi, eu não quis nem saber, selecionei, está aqui. Taka Furioso, a skin nova do Taka, que eu estarei aí conferindo. Já botei a posição aqui, que irei na Jungle. E eu quero WP, cara. WP ou vamos CP, cara, aquele dano maroto. O CP mesmo, cara. CP é massa, CP é massa. Mas o Hydra já pegou CP, então vamos WP, meu parceiro. Vamos com WP, com o Idris. Pegamos a galera aqui da Faw e da Eevee. O NB, Games, ADR e o Eirin. Vamos embora, meu parceiro. Galera, eu não tenho planos de trazer mais conteúdo de Juve em Glória aqui para o canal. Porém, tudo depende de vocês. Eu não vou pedir meta para nada, não vou pedir meta de like nem nada. Eu só vou colocar esse vídeo no canal e vamos ver o que a galera vai achar. E, cara, eu acho que vai ser divertido porque o 3 contra 3 de Juve em Glória ainda é algo que eu gosto. Sinceramente, 5 contra 5 não me desceu do Juve em Glória. Eu acho que eles falharam em muitas coisas. Porém, o 3 contra 3 é algo que me lembra muito a essência real do Juve em Glória. E eu gosto demais, cara. Então, sem dúvida alguma, vim aqui conferir. Vamos embora jogar aqui com o Taka, meu parceiro. E seguinte, galera. Agora, vamos colocar aqui a skin. Quer dizer, perdão. Vamos colocar aqui a build padrão mesmo dele. Agora, vamos mudar esse comando. Como é que eu mudo aqui, cara? Eu não lembro mais. Deslogue o joystick travado. Deslocar. Aqui, Toxic Queen. Show. Estamos com o Toxic Queen. Agora, como é que afasta a tela? Aê, afastamos a tela. Show. Galera, eu estou assim. E a galera vai dizer, pô, Juve, você esqueceu como é que joga em Glória? Pior que eu não lembro totalmente. Vamos dar um zoom aqui que eu quero ver essa skin de perto. Meu amigo, tem um outro serra, viado. Imagina que louco. Ele e a runa, rapaz. Com aquela skin da mão de serra. Olha o cliente aqui, xa, cara. Ó. Eu gosto muito do Arena of Velo. Ela é muito divertida. É simplesmente um jogo sensacional. Porém, em questão de gráfico. Vamos baixar um pouquinho o volume que está muito alto. Desculpa aí, galera, pelo volume alto no início. Mas em questão gráfica, o Ben Glória é simplesmente um jogo lindo, cara. Um jogo lindo. Infelizmente, as decisões tomadas pela empresa do game não foram as melhores nesses anos. Passei três anos trabalhando, produzindo conteúdo de Ben Glória. Foram anos inesquecíveis em minha vida, mas, sinceramente, a Senk falhou muito, cara. Muito. E é triste ver o jogo não chegando até onde ele poderia chegar se fosse bem gerenciado. Vamos colocar uma Scott King aqui. Eu não recordo qual o tempo que um monstro aqui aparece. Cara, eu estou enfrentando um crew. Não vai ser fácil, não. Ah, agora lembrei que a loja não fica disponível. Pelo menos não agora. Vamos avançar um pouquinho, então, aqui. Tentar roubar ali. Roubei. O Kai está aqui em cima dele. Já deu um Kauter Django em cima do crew. Eu acredito que os adversários ali vão descer. Não, não desceu até agora. Vamos esperar um pouquinho aqui, só para dar visão. Ou vamos farmar? Ah, não. Tenho que farmar porque agora já apareceu os minions lá atrás, né, galera? Eu queria dar um gank ali, mas eu acho que não vai funcionar não agora. Os caras estão bem recuados. Então, bora farmar, galera. Vamos farmar. Que pena que eles não mostram o ping. Eu gostaria de saber como é que está o meu ping, como é que está o meu FPS aqui no Venglory, cara. Ver se está legal, se está leve e tal. Bom, mas o jogo, de toda forma, roda de forma incrível no meu celular. Venglory sempre foi um jogo muito bonito. Todo mundo... Não tem como, cara, discutir. Se for fazer um comparativo, Arena Ovelo ou Venglory em questão gráfica, Venglory é sem dúvida alguma um dos jogos mais bonitos que existem para mobile, cara. Um dos mais bonitos, sem dúvida alguma. Cara, olha só para essa Mine. Olha só para essa Jungle. Olha só esses efeitos de neve e olha para o chão, cara. Simplesmente incrível. Olha esse 300, cara. Eu dei zoom aqui para a gente observar direito. O jogo realmente é lindo. Diaz, você sente muita saudade do Venglory, cara? Do 3 contra 3, sim. Do 5 contra 5, nenhuma. 5 contra 5 do Venglory não fluiu, não aconteceu. Não funcionou bem. Poderia ter sido bem melhor. É no nível 5 que eu pego a ult, né? Opa, opa. Recuar, 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 recuar. Não vai dar para tentar agora alguma coisa. A compa dela está muito forte, muito range. O duo ali na lane de confronto está complicado. O crew na Jungle também. Eu tenho que tentar fazer um counter Jungle ou alguma coisa. Mas ele pegou minha Jungle aqui, hein? Eu acho que é nos 4 minutos que libera a loja, né, clã? É 4 minutos, 4 minutos. Opa, opa. Pera, pera, pera. Apareceu alguém aqui. Bora. Trentes do centro. O crew está lá em cima ainda. Já dá para pegar aqui também. Dá um counter Jungle nele. Ele está descendo pela minha Jungle. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Até agora nada dele. Ele está esperando ali para a loja aparecer. Vamos pro Futivo nele ou não? Vou lá, vou lá que ele vai formar minha Jungle. Olha ele formando. Não dá para ficar trocando com ele diretamente. Vocês sabem disso. Um corpo a corpo é um herói muito forte. Eu preciso... Ai, meu Deus. Eu preciso correr isso, sim. Prende ele aqui. Pronto, prendi. Bora recuperar esse Life. Pronto. Calma, calma, Jeff. Cuidado. Eu não posso, cara. Eu não posso. Eu tenho que fazer aqui, cara. O Poisson é de Chief nessa partida, hein, clã? Desvia ele rapidão. Cru é um herói difícil para o Taka enfrentar, galera. É difícil. O Taka é um assassino. Ele funciona bem contra heróis atiradores, magos. Contra Celeste, meu amigo. Diga aí, Biel. Fala aí, Biel. Me conta, Biel. Ha, ha, ha. Biel lembra. O Biel lembra, cara. Era destruidor. Quer isso aqui? Retornar a base? Quero nada, meu parceiro. Quero nada. Vamos na maciota aqui mesmo. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o Poisson é de Chief nessa partida. Logo de primeiro item. Pegar logo a bota. Já você vai fazer a build no manual. Bora no manual mesmo, meu parceiro. Já porque o Poisson é de Chief. Cara, eles têm muito heróis com roubo de vida. Ele tem ali o Adage também. Precisa do Poisson é de Chief para cortar essa cura dele. Então vamos lá. Poisson é de Chief, galera. No Arena Velo seria o Corta Cura, como vocês conhecem. Acho que dá para tentar fazer alguma coisinha ali, cara. É um pouquinho difícil, mas vamos tentar. Ah, não acredito. Olha o life dele, cara. Olha o life dele, maluco. Ah, droga. Eu não tive mana suficiente. Bom, vamos recuar, galera. Vamos recuar. Tô sem mana, tô sem mana. Tô sem mana. Não deu para ficar aqui, não. Bora, bora, bora recuar e farmar. Deixa eu ver a build dos caras aqui, porque eu fiquei na dúvida de quem era o suporte entre eles. Aí eu fiquei em dúvida em quem focar. Bom, deixa eu ver aqui. O Adage é o suporte. Ele só fez item de divisão até agora. Então ele tá bem fraco. Dá para eliminá-lo rápido. A Nett é um pouquinho difícil de focar, porque ela tem aquela skill onde ela fica... Como posso dizer? Ela fica imune, cara. Imune. Não dá para atingi-la. Até agora é nenhuma eliminação, cara. Vamos eliminar os caras aí. Eu tô em ferrujadaço no Vinglory, cara. Já deveria ter eliminado muitos. Opa. Vamos só pegar aqui rapidão. Acho que a Sorrow Blade ainda é viável, hein? A Sorrow e... Deixa eu ver, cara. Eita, filho da mãe. Filho da mãe. Ele me viu, foi. Tô focando full a torre aqui, cara. Vamos ver se tem alguma coisa aqui atrás. Caramba, eliminaram todo mundo ali. Ih, os caras estão um putaço ali, velho. Deu ruim, meu parceiro. Eu tava focando na torre. Ah, toxicidade sempre existe, né? Sempre existe. Calma, meu parceiro. Calma. Deu ruim, velho. Morreu, mas tava focando na torre ali, velho. Se eu voltar cedo, não tinha como eu voltar. Cês viram. Eu vou dar de frente com o Crew, hein? Recomendando mãozinha. Ah, é dos humildes demais. Recomendando mãozinha pro Jeff, cara. Pô, não deu pra seguir não ali. Adagio lá na frente. Vamos comprar alguma coisa aqui rápido, galera. Esqueci que não dá pra comprar no alto, velho. Vamos comprar... O Breakpoint, cara. Será interessante. Volta, morre, morre! Morre, Satanás! Ah, não acredito que ele sobreviveu, cara. Quase que eu solo o Crew, velho. O Idris tá chorando ali, mas eu vou carregar esse menino. Cauta de Angle aqui tá brabo, cara. Galera, pra solar o Crew, lembrei, hein? Atlas, parceiro. Vamos fazer o Atlas. Fazer o Atlas. Eita, caralho! Tô morto! Morri, 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 morri. Eu vou silenciar os aliados pra não ficar tão tóxico. Como é que silencia mesmo nesse joguinho que eu esqueci? Eu não lembro como silencia, cara. Social, né? Ah, lá. Pronto, silenciamos. Bora jogar. Bora jogar. Deixa eu me ver, cara. Eu preciso de uma defesa. Vamos adiantar logo o Atlas aqui. Pra poder parar o Crew. Pro Haddad já tem um poção de chive. Então tá maneiro. O jogo tá um pouquinho difícil. Tamo perdendo. 3x0. Mas não vamos perder o jogo, cara. Eles recuaram bastante ali. Não deu pra acompanhar. Cara, tá muito difícil, cara. Porque eu meio que desacostumei, tá ligado? É uma parada totalmente diferente, velho. Bora, 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 bora. Vamos que vamos. Ele já levou ali. Dá pra levar a Goldmine. Goldmine. Que nada, cara. Leva. Tá vendo que o cara recuou. Caralho, ela aguenta mais do que eu imaginava. Eu não levava aquela tão forte, não, cara. E não tem smite, né? Pior é isso. Aê, garantimos. 400 de ouro pra equipe. Eu tenho que garantir logo a bota, cara. Ah, e tem que fazer o... O Reflex Block, né, cara? É, rapaz. Reflex Block por causa da ult do Crew. Tivei a botinha pra ir rapidinho aqui. Droga, ela conseguiu fugir, cara. Vocês viram que eu fui com tudo, velho. Causei muito dano, mas nem assim não deu. Já vimos que o Crew tá ali, hein? Recuperar logo essa mana, cara. Ele desceu, ele desceu. Ele desceu. Não deu pra... Acompanhá-la ali. Deu um tapa aqui, depois ficou invisível e não foi embora. Mais um Cauta de Angle nesse menino. O Crew tá nível 10, eu tô nível 11, cara. Parece que o jogo... Tamo perdendo, mas não tamo não, hein? Pronto. Reflex Block agora tá feito, galera. Tá feito, tá na mão. Pronto. O Farm aqui tá frenético. Fui preso. Deixa o do maluco, tá doente. Bora, quase nível 12. Quase nível 12, vamos lá. Haddad por ali. Os caras tão bem cuidadosos. Os caras tão experientes, velho. A partida não tá sendo fácil, galera. Jogo difícil, jogo difícil. Tá na hora do Infusion. Tá na hora do Infusion. Os caras encheram de mina aqui, cara. Eu tinha esquecido de mina no jogo, velho. Pronto. O Idris também comprou o Infusion. Comprou o WP. Mas ele é CP, viado. Ah, ele tá híbrido. Ele não tá CP. Ele tá híbrido. Cala, ele tá me trolando, maluco? O Atlas é 1150, cara. Vamos aproveitar logo esse Infusion, cara. Vamos deixar ele acabar à toa, não. Pô, eles têm um Akin ali, cara. Nem adianta. Minha efetividade foi pro lixo. Ó o Cru vindo. Ó o Cru. Ó o maluco vindo, maluco. Putz, eu não usei a tempo. É melhor correr, cara. Ó, mandando um beijinho. A humildade fica onde, cara? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o portal, cara. Peguei, vazei, vazei. Eu ainda tô aqui, eu ainda tô aqui com o Sousado. O seu avô, o seu avô, o seu avô. Ah, não morre! Droga! Cara, é difícil ela morrer com a Dagenabéia aqui, né, velho? É difícil, cara. É muito difícil. Com a Dade ali na proteção fica difícil Galera, o Atlas está feito Não dá pra fazer muita coisa ali não, eu vou recuar Como é que está o jogo? 4 a 0 até agora Preciso de mana, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O jogo está muito bom, cara, a partida está muito boa Mas está muito disputada 14 minutos já de jogo e nada definido O que eu não gosto muito do VG é isso, cara, hoje em dia É porque ele se torna um jogo muito demorado, tá ligado? A crack só aparece nos 15 minutos Então, pô, no mínimo aí você vai ter 15 minutos de jogo Ao menos você ter uma equipe muito boa contra uma muito fraca, tá ligado? Aí você consegue crescer bem rápido e tal Isso, matamos Mata a sentinela, cara Não tem nada aqui, não tem nada aqui O Drago A Kraken vai surgir agora É Kraken, né? Ou já mudou a parada? Eu acho que é Kraken ainda Droga, droga, droga Kraken está aí, Kraken está aí O Kru ainda está morto É nosso, é nosso, é nosso Eita desgraça Pegaram, maluco Ih, maluco Vai, Idris, é com você, cara Eles pegaram, véi Ih, fez triple kill Fez triple kill Vai, triple kill Meu passado, agora falta ligeiro Não para muito não aí, véi Bom, galera, vamos lá, véi Eu não fechei muita coisa na build Vamos ver o que é que dá pra fazer aqui Deixa eu analisar a build dos caras Eles fizeram até agora um Atras com a Daja Mas eles não tem mais É, como posso dizer, cara Eles não tem Defesa Então vamos fazer dano base, meu parceiro Dano base Vamos fazer aqui a Sorrel Blade, cara Eles não tem mais nada Eles só tem isso Então vamos fazer aqui uma Sorrel Blade Pra esse jogo, cara Que agora que o dano entra nessa parada, véi Depois da Sorrel Blade Aí eu faço Finalizo o item defensivo ali Pra um mago, beleza? Pronto Pegamos a Kraken 500 de ouro Eles só levaram uma torre Será que valeu a pena pra eles Ou foi pra gente? Vamos saber agora Deixa eu só pegar aqui um Infusion, clã Calma aí, calma aí Que acabou o meu agora, véi Acabou o meu Infusion agora Os caras querem definir agora Eu tô indo lá Tô indo lá pra definir isso junto com eles Vazei, vazei Que eu não sou besta Ó o Kruvinho na carreira da God Seren Estou por balé ali Pronto Calterzinho de Angle Sempre bom Bora que é o retorno da Peixeira Lendária, meu fio Calma, calma, calma Adagio ali no outro lado Adagio ali no outro lado O Idris tá indo pra cima Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu, Berg Isso Boa Vai ser nosso GG, hein Nossa virada Jogou muito o Idris Eu tô enferjado Mas o Idris tá no fino aí, né, meu parceiro? Bora, bora Vitória, vitória, papai Vitória, vitória, vitória Isso Isso, garoto Vamo outra, vamo outra, vamo outra Bora Isso, bora, 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 bora Que dá tempo de mais uma Não dá não, dá não, dá não, dá não Recuar, meu parceiro Recuar Tem que pegar essa aqui Ó o mago, ó o mago Não, vai ter que focar o cru agora Ele tá focando no cru, vai no cru O bloco, o bloco Matei um Isso, boa, Idris Double kill É GG, pai É GG, pai É GG Vocês querem pegar Ah, os noobs continuam no Ué, quer voltar pra comprar, cara? Ué Botaram pra lojinha pra comprar agora? Ah, os caras ainda não sabem o que é o objetivo, não É vitória, papai É GG É GG Foca um com o foco outro, meu parceiro É GG Oi, oi GG, cara GG Vitória É isso É nice É God É tudo nosso, papai Vitória Suado, mas foi vitória, galera Fiquei com o frag não tão bom assim 2 barra 2 Não foi aquele guard que vocês conhecem, mas Deu pra vencer, cara Tá aí Nice game Nice game 19 minutos de jogo O retorno da peixeira lendária, meu compadre Bom, então é isso, galera Vídeozinho aí, rápido Uma ranqueada Conferindo essa nova skin do Taka A skin que ficou muito bonita O Venglore, sem dúvida alguma, foi um jogo que marcou minha vida É um obra incrível Sem dúvida alguma, ele é um dos mais bonitos que eu já vi na minha vida A qualidade gráfica que ele tem não parece ser do mobile Pelo menos não do mobile da nossa era, cara Parece que o jogo é, pô, de lá da frente, ele ainda vai ser lançado, cara É um jogo simplesmente lindo Que pena que ele não cresceu tanto como poderia ter crescido Se ele tivesse mais Eu acho que, na verdade, se a gente tivesse mais atenção Eu não falo o jogo em si, mas eu falo o nosso servidor, na verdade Poderia ter ido bem mais longe Talvez o Venglore poderia chegar onde o Free Fire chegou Onde o Clash Royale, Clash of Clans chegou Onde o PUBG Mobile chegou Onde o Arena of Veloz chegou Onde a maioria, muitos jogos chegaram E o Venglore, infelizmente, não saiu do anonimato Não saiu do... Não saiu da escuridão, cara Ele simplesmente não conseguiu brilhar o suficiente O quanto ele merecia ter brilhado Eu sei que muita gente tem raiva de mim Por ter saído do Venglore Depois de três anos e muita luta Mas, galera, simplesmente eu... Eu era o último nesse barco E decidi pular Só que eu ainda demorei muito E eu pulei quando ele já estava afundando Mas eu não quero destruir o Venglore Eu acho que ele simplesmente já não tem mais espaço Ele não tem mais futuro Depois de quatro anos aqui no nosso servidor E nada ter acontecido É agora que não vai acontecer mesmo Então, de toda forma, o jogo é muito bonito Pena que ele não tem o competitivo que merece ter Ele não tem o destaque que merece o nosso servidor Porém, cara Ele vai ficar guardado na minha memória No meu coração Por toda a minha vida, sem dúvida alguma Eu espero voltar outro dia Gravar um novo vídeo pra vocês Se vocês quiserem, é claro Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Um final de vídeo um pouquinho meio que... Bad vibe Eita, peste Final de vídeo um pouquinho triste, sei lá Bad vibe Mas é porque trouxe muitas lembranças, cara Que na verdade são boas Só que deixam saudades É isso, galera Vou ficando por aqui Fiquem com Deus e até a próxima